Aí o Mendoza dominando, o Romero abriu pela esquerda, chegou bem o Bruno Henrique, se der mais um tapa na bola, acha o Jadson, ele deu, o Jadson rolou pro Mendoza, bate pro gol, agora Renato Augusto e o goleiro se estica todo pra fazer o desvio, Oliveira manda pra escanteio, articulou bem a jogada do time do Corinthians, teve paciência, teve precisão nos passes, boa visão de jogo de todo mundo que participou do lance. Vai pra cobrança de escanteio, o time do Corinthians, com o Jadson lá na ponta esquerda, quase 15 minutos, brigou por ela lá dentro da área, o Renato Augusto, Edu Dracena, vai sobrar no Gil, ele bateu pro gol, explode na trave a bola do Gil, voltou pro time do Joinville, aí, manda pra longe, manda pra fora, tira o perigo, deu firme o Gil, o Corinthians tenta aproveitar o momento, Bruno Henrique lá em cima, não vai dar pro Mendoza, chegou bem agora o Augusto César, jogou bola pro William, Gil voltou para o William Poppe, Suelenton, no cruzamento, por baixo, ali entre o Fagner e o Renato. Arrancada do William Poppe, dois em cima dele, o Gil e o Fábio, o William brigou, insistiu, ganhou, dividiu, caiu, e o juiz abre os braços, dizendo que não aconteceu nada, e vai tomar um cartão amarelo, William, porque reclamou do... E aí o time do Corinthians, Jadson, limpou, abriu, bateu pro gol, 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 Jadson, gol do Corinthians. Bem demais, do jeito que recebeu, que girou, que saiu do Anselmo, e a batida muito bem feita, olha como ele pega na bola. O campeonato, fez só um, na derrota para o Atlético, por 2 a 1, Atlético do Paraná. Não é, definitivamente, um bom começo pro Joinville, o Corinthians vem ao campo de ataque, põe a bola do Renato Augusto, para o Romero, ficou na cara do goleiro, e chutou pra fora. Ah, é parlamentar mesmo, né, Romero? Voltou ao time, depois de muito tempo, tendo oportunidade de ser titular, recebe essa bola aí do Renato, fica na cara do goleiro, e perde o gol. O Mendonça, o Mendonça tem um jeito de reclamar assim, né? Ele é... O Gacinho tá dizendo aqui que ele faz quase uma performance pra reclamar. Vem aí o time do Joinville, tentou um toque pra dentro da área, Fábio Santos, dividiu. Vem aí o Rafael Costa pelo time do Joinville, tocou a bola do Willian, voltou pro Rafael, cachou! Aí o Joinville foi, veio na trombada. Vem aí, 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 vem